Fala meu sócio, eu sou o Tom, sou empresário formado em Visual Meio Xandai E hoje eu vou te passar umas dicas muito boas pra você estar usando aí no seu negócio E ó, faturar mais, multiplicar aquilo que você já tá ganhando Tenho certeza que se você acompanha meu canal aqui nesse YouTube, pai Você deve estar faturando muitão, não é isso? Se não tiver, tem alguma coisa de errado aí, tem que trazer mais conteúdos Eu acredito que vocês que me acompanham lá no Instagram da minha loja, arroba Florenton Loja Vocês percebem que eu não lanço muita promoção, né? Não fico lançando muita promoção e o motivo que eu acho é o seguinte E isso desaloriza o seu negócio Você tá colocando promoção direto só porque você tá, tipo, muito apertado Se for nesse caso, eu ainda concordo Mas se a mercadoria tá lá há muito tempo, você fica incomodado com aquilo E quer vender logo De vez em quando, por exemplo, pelo menos umas duas vezes no mês, né? No começo e no fim, você colocar uma promoção, isso é viável Agora, galera que quer viver de promoção Eu não faço isso E não recomendo E tem clientes que só se acostumam, pessoal, a comprar Quando a mercadoria sai muito barata Você não pode acostumar seu cliente É só comprar em você quando tiver promoção na sua loja E esquecendo promoção Já partindo por uma coisa que eu sei que você se quebra a cabeça Que é quando o cliente pede desconto Eu bolei uma estratégia Pra mim nunca sair perdendo Quando o cliente pedir desconto Tá vendo essa camisetazinha aqui da Fendi? Pronto Por exemplo, se eu vendo essa camiseta a 60 reais O cliente vai pedir desconto, né? E eu vou ter que vender ela pelo menos aí por uns 50 Pra ele ficar satisfeito Ou seja, só nessa camiseta Tem o frete Valor de custo que eu paguei nela Vai a sacolinha também, né? Que a minha sacolinha é uma sacolinha com material muito bom Inclusive, vou até soltar o fornecedor dela pra vocês, tá? Ou seja, muito custo Ainda que seja pequeno Faz muita diferença Quando você vai fechar o caixa da sua loja Então o que eu posso fazer? Se o valor pra mim ganhar mais 100% Ou 100% Seria de 60 Você vende por 75 Ou 70 Tom Mas aqui na minha cidade Eu não consigo vender uma camisa muito cara Não consigo vender uma camisa nesse valor Você não tá vendendo? Como é que você vai saber se o pessoal tá comprando? Eu vendia um pouco mais barato Quando minha lojinha era no quarto Quando eu era sacolheiro Agora como eu já tenho uma loja mais ou menos, né? Uma loja climatizada Uma loja com ambiente mais bonito Daí eu consigo colocar um preço acima um pouco E a galera compra Assim, tem uns que reclamam Mas eles entendem Eles entendem que eu não investiria tanto Pra vender peças quase de graça, né? Comparado a estrutura que eu montei Então Você tem que montar essa estratégia Se você tá começando agora O interessante é você colocar preço ali Que ganha 100% E você vai empurrando com a barriga É como diz meu pai Pois quando você tiver Com a clientela top ali Você consegue escalar As suas mercadorias Os seus produtos E botar uma taxazinha maior Pra que quando o cliente pedir desconto Você dá o desconto E não sai perdendo muito Saiu até ganhando Assim, 100% E mais que isso, sabe? Então hoje eu tô vendendo Uma camiseta de grife Né? Uma camiseta de grife Deixa eu pegar uma camiseta de grife aqui Essa básica aqui da Armani Pronto Uma camiseta de grife dessa aqui Né? 40.1 com elas tanto Tô vendendo ela na minha loja A 80 reais, né? E eu consigo dar um desconto pro cliente E vender ela 70 Antes era 75 Só que o cliente reclamava Só 5 reais de desconto Então agora é 80 Né? Aí se ele não pedir Se ele não pedir É mais lucro Né? Se ele não pedir desconto Que é a próxima dica pra vocês Né? Só dê desconto Se o cliente realmente pedir Tem uns que vai ficar com meio com vergonha Quando você sentir que ele tá com meio Tentar com vergonha de pedir desconto Aí você tenta agradá-lo, né? Você vai lá Pega um produto Que seja num valorzinho pequeno De custo pra você E falou, véi Parabéns pela sua compra Mas vou te dar um brinde aqui, ó Um brindão aí Top pra você, tá? Isso Ó Peguei uma cueca dessa daqui, ó Uma cueca dessa daqui O valor de custo dela pra mim É 5 reais Ou é 6 reais Se eu não me engano Pronto Aí, por exemplo Você ia dar um desconto de 10 reais No lugar de você dar diretamente o desconto Você ia dar isso aqui A cueca que eu vendo a 15 Ou seja O cliente vai dizer Caramba, ganha uma cueca de 15 Desconto, véi E vai ficar mais feliz ainda, sabe? Do que o desconto Então essa é a estratégia Que eu ensino a vocês aqui De graça Uma estratégia que com certeza Vai mudar o jogo E eu já dei essa dica aqui Mas pra você que não assiste esse vídeo Vou dar de novo Galera, quando o cara Fazer uma compra grande com você E você sabe que você deve Dar um desconto grande Pra você não sair perdendo muito E até ganhando O que que se faz? Você dá uma mercadoria Que tem um valor de custo baixo Por exemplo Deixa eu pegar aqui Essa pochete Por exemplo Se a pochete sai pra mim Acho que é 20 reais Alguma coisa desse tipo Eu vendo a 45 Num cliente que fez uma compra de 400 Vou dar essa pochete pra você O 3 cueca Enfim Ele vai ficar muito feliz Por quê? Porque ele acha que tá ganhando ali O livro 45 reais Mas não Foi 20 reais Então nisso Você acaba ficando Mais de boas Tranquilaço aí Com essa estratégia E galera Uma coisa que me fez Faturar muito também Foi eu montar kits Tá? Não postar só a foto Da bermuda ali no feed Ou só de camisa Ou só de algum item Mas sim montar um kit Porque quando ele olha o kit Ele fala Caramba, velho Esse kit aí Era certo Pra um evento que eu vou Ou senão Ele vê a combinação ali Já se imagina vestindo E tem mais interesse Em comprar o kit Ainda que ele não compre A camisa, a bermuda O boné O óculos E o tênis Dentre esses montes de produto Pelo menos dois Ele vai querer comprar Né? Então isso deixa o feed Mais atrativo Pra quem ainda não começou A seguir a você Né? Até porque O feed da sua loja É a vitrine Né? A minha loja é no interior De Alagoas Uma cidade minúscula É com 10 mil habitantes Poucas pessoas Passam em frente A minha loja A maioria da minha cidade Aqui Não tem nem interesse Andar pelo meu bairro Que é um bairro Meiozinho fraco Sabe? Então A vitrine que eu tenho Pra eles É a minha loja No Instagram Né? A minha loja virtual Eu vejo muitas pessoas Errando Na loja virtual E acabam Que ficam fracos As vendas E acabam me chamando E falam Tom Não tô conseguindo vender Tá muito parado As mercadorias O pessoal não tá me chamando Posso, posso Não vem ninguém Tô com poucos seguidores E o feed Tá tudo errado A descrição das peças Não tem preço Tá tudo errado É Não tá bem organizada As fotos Não tão de boa qualidade A biografia também Tá uma biografia fraca Que não passa Nenhuma autoridade Né? Tem tudo isso Pessoal Que agrega Né? E você tem que consertar isso Pra você conseguir Multiplicar suas vendas Porque foi isso que eu fiz Só que quando a gente Tá começando A gente começa meio leigo Não tem muita ideia Na cabeça do que fazer Mas esse canal Serve pra isso Né? E ó Eu tô cobrando Pessoal 150 na minha lista De fornecedores Né? Acho que vocês já sabem disso Que é pra ter acesso A essas mercadorias aqui Ó Mas Eu posso fechar Um pacote aí De 200 reais Com a lista de fornecedores E uma análise completa Do Seja lá do ambiente Da sua loja Ou também Da loja virtual sua Pra gente melhorar E você conseguir Atrair mais pessoas Porque querendo ou não A galera que te segue Pode até não comprar Mas vão indicar Vão saber Que a mercadoria ali Você tá tendo E ele queria Então cuide bem Da tua loja virtual Porque quando eu fiz isso Da minha pessoal Multipliquei demais As vendas aqui E isso vai acontecer Com você também Tá pessoal E outra dica Muito boa Pra vocês também Galera Quando você for Finalizar uma venda Sempre pergunte Ao cliente Se ele não tá Precisando de mais Alguma coisa Às vezes o cliente Tava vindo na sua loja Comprar uma bermuda jeans Só que ele gostou De dois bonés Dois bonés né Esse da Lacoste Esse bonézinho aqui ó Da Lacoste E esse outro Da Lacoste Esse vermelhinho aqui ó E desistiu de comprar A bermuda jeans Aí você falou Se você for levar A bermuda jeans E esses dois bonés Eu te dou mais um boné Ou seja O cara ia só comprar A bermuda Acabou que Comprou os dois bonés E por influência sua Ele gastou mais Comprar uma bermuda jeans E você E levando mais um boné Na cabeça dele Vai sair no lucro Né E talvez ele rapou ali O pix da Da conta dele E passou pra você Pai E com descontozinho ali O valor de custo Do boné Assim Não foi muito alto Então você conseguiu Tirar um lucro bacana ainda Ele levando 13 mercadoria Né Fora o boné Ou seja Olha que coisa interessante Né pessoal Você tem que motivar O seu cliente a comprar Não ficar empurrando Mercadoria Mas entender A dor dele Né O que falta No guarda roupa dele É o que deve ter Na tua loja E o que tem na tua loja Deve complementar O guarda roupa dele Né Se ele comprar uma camisa É um kit Né Uma camisa Um boné Uma bermuda Você tem que perguntar Se ele não tá precisando De uma carteira Fala Rapaz Até que tô Aí vai lá Olhar a carteira Se ele levar A carteira Bingo Mas se ele não levar Pelo menos você tentou E se ele levar a carteira Você ainda dá um desconto Melhorzinho ainda A mente do cliente Ela é impossível Ninguém acorda Dizendo Ah hoje eu quero comprar roupa Não Mas você tem que motivar O cliente Você tem que estimular E ainda ter vontade De comprar as mercadorias De você Então esse é o objetivo Que eu quero que vocês tenham Porque é muita concorrência Para você ficar A boca aberta Esperando o pessoal Lembrar de você Então não é a toa Que você segue esse canal Eu fico muito feliz Que você tenha deixado O like nesse vídeo Se você não deixou O like nesse vídeo Por favor Deixa seu like Porque isso me motiva E faz eu criar Mais conteúdo Para vocês Poderia estar fazendo Qualquer coisa Mas estou aqui Na minha loja Fechada Gravando conteúdo Para você Então me dá esse like Me dá esse feedback Beleza pessoal E ó Não perde tempo Quem sabe você está precisando Daquele pacote Que eu falei Que é a lixa de fornecedores Mais a análise de perfil completa Seja do ambiente físico Tanto virtual também Beleza Vou ficando por aqui Olha o tapa